Você quer ter o controle sobre a sua menstruação? Hoje você pode! Vem saber nesse vídeo do Saúde da Mulher com a doutora Laura Lúcia. O mundo moderno está aí e essa modernidade toda não chegou só para os carros, para os eletrônicos, para a internet. Chegou para a medicina também. Os aplicativos para celulares estão trazendo muita facilidade para a nossa vida, colocando tudo a um clique na palma de nossas mãos. O ciclo menstrual não ficou de fora dessa modernidade e hoje existe um aplicativo para celular chamado Yasflex, que introduziu o conceito de flexibilidade no ciclo da mulher. Ele se adapta à vida moderna da mulher atual para que ela escolha quando quer menstruar. Já está comprovado que menstruar menos vezes ou não menstruar é seguro, tá gente? Inclusive, eu já gravei dois vídeos sobre isso aqui para o canal. Assistam e se informem. Antigamente, as mulheres se casavam cedo e sem um método contraceptivo de boa qualidade, elas logo engravidavam. E ali, amamentavam. Em seguida, já logo estavam grávidas novamente. Então, durante a vida fértil das mulheres mais antigas, elas menstruavam muito pouco. Por quê? Ou estavam grávidas ou estavam amamentando. Hoje em dia, as mulheres têm escolhido ter menos filhos. E, consequentemente, isso trouxe mais menstruações para a vida fértil da mulher, que vai desde a primeira menstruação até a última menstruação. Menstruando mais vezes durante a vida fértil, trouxe problemas ginecológicos, maiores riscos de problemas ginecológicos para as mulheres, como a endometriose, os cistos ovarianos, a adenomiose, os miomas, entre outros problemas. O nosso útero está preparado para engravidar. E quando estamos grávidas ou amamentando, não menstruamos e damos um descanso para o nosso útero. Quando a mulher opta por não menstruar ou adiar a menstruação, fica uma camada de endométrio muito fininha dentro do útero. Então, não corre o risco de ter menstruação guardada ali, ou até de menstruação subir para a cabeça, como muitas de nós já ouvimos várias vezes. Vários estudos já mostraram que é seguro para a mulher não menstruar ou menstruar menos vezes. Mas somente o ginecologista poderá escolher junto com você qual a melhor maneira de fazer isso. Marque com o seu ginecologista, fale do seu desejo de adiar a menstruação e veja se você tem a indicação de usar esse aplicativo. O aplicativo Yas Flex é o primeiro com esse conceito de flexibilidade. E ele tem duas fases. A primeira fase é a fase obrigatória, onde a mulher vai tomar a pílula por 24 dias. E a segunda fase é a fase flexível, onde ela vai escolher quando quer fazer a pausa de 4 dias para menstruar. Dentro de um período de 120 dias. Com isso, se ela escolher menstruar sempre no final dessa fase, ela vai menstruar 3 vezes por ano. Fizeram um estudo e descobriram que uma das causas das mulheres abandonarem a pílula ou tomarem a pílula incorretamente e acabarem correndo o risco de engravidar era por causa do período da pausa. Essa pesquisa também mostrou que a menstruação tem um impacto negativo em muitas mulheres. 60% das mulheres gostariam de menstruar menos vezes por ano. E 50% das mulheres disseram que gostariam de escolher quando menstruar. O aplicativo ainda tem a vantagem de lembrar a hora certa de tomada, orienta o que a mulher deve fazer em caso de esquecimento, orienta se houver escapes e se já está na hora de fazer a pausa ou não. Ele está preparado para fazer várias orientações às usuárias e por isso tem ganhado a confiança dos ginecologistas. Gente, tem um site que fala mais sobre isso e eu vou deixar aqui na tela para vocês. Eu gostei demais dessa ideia da mulher poder controlar quando menstrua para que a sua menstruação não coincida com aquela semana de provas ou então com aquela viagem e também, por exemplo, com aquela apresentação do seu TCC. Então, a mulher no controle eu achei muito legal. Também como opção para as mulheres que sofrem com muita cólica, muita TPM, também converse com o médico de vocês se vocês têm a indicação. Hashtag sou eu no controle. Eu achei fantástico. E vocês, gostaram? Espero que sim. Beijo, muito obrigada por acompanhar meu trabalho e até quinta-feira que vem.